Olá pessoal, aqui é o Falo Rodrigo e vamos para Grêmio e Ipiranga. É o jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho 2023. É jogaço, lembrando que o Ipiranga venceu o jogo de ida. Então, em caso de empate nesse segundo jogo, o Ipiranga avança a grande decisão. Já o Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença para disputar a decisão. Lembrando que na outra semifinal, teremos a partida entre Internacional e Caxias. E é isso aí pessoal, e o Grêmio já saiu jogando. Vamos lá, bola rolando, início de partida. Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18. Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora para curtir e acompanhar todas as emoções do Campeonato Gaúcho 2023. É jogo decisivo, vale-vaga na grande final. O Ipiranga conseguiu vencer o Grêmio na primeira partida e agora tem essa boa vantagem na decisão. Lembrando que não há vantagem para o Grêmio aí pela menor campanha. Caso o Grêmio vença por um gol de diferença, é decisão nos pênaltis. Keman tocou para a Bitelo na meia, vem avançando, tentou toque. Chega bem João Pedro na cobertura. MB tocou para Eric, chega firme por ali a cobertura. Reinaldo fica com ela, termina ali pela esquerda, abriu para Keman, vem avançando a equipe do Grêmio. Abertura para Vina na movimentação, tentou o passe para a Bitelo. Chegou no Suárez, Suárez limpou, bateu para o gol. GOOOOOOOL no Grêmio para fazer o primeiro. A torcida faz a festa e vibra por aqui. A jogada que começou lá pela esquerda, veio na movimentação até chegar no Luizito, que fez a fita e chutou forte para mandar para o fundo do gol. É, gol de Luiz Soares, é o Grêmio deixando tudo igual nessa decisão. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Grêmio 1, Ipiranga 0. É, vamos ver aí como o Ipiranga vai se comportar, se vai sentir esse gol e o Grêmio não quer sair de papo. E Laçante tocou para a Bitelo, que já abre na direita para a Cristaldo na movimentação. Achou o Suárez na frente, botou, bateu para o gol. Espalmo, goleiro! É, escanteio aqui pela direita. É o Grêmio partindo para cima. Escanteio aqui pela direita, vem Reinaldo na cobrança. Mandou lá dentro, subiu o Vina, tentou ajeitar, sobrou para a Bitelo, girou, batou para o gol. Lá toca na defesa e é mais um escanteio. Mais um escanteio aqui pela... Pela direita, vem Reinaldo. Reinaldo mandou lá dentro, subiu o Vina. Corta a zaga no Ipiranga. Vila Sante na sobra, ganhou dentro da área, cruzamento! Nas mãos do goleirão Kaique. Kaique está aquela segurada, vai tentar sair jogando ali pela direita. Estava ligado o Vina na cobertura. Vila Sante já tocou para a PP e vem descendo bem o Grêmio. Chegou no Suárez, mas aí a arbitragem para tudo e aponta impedimento. Impedimento, posição irregular do ataque do Grêmio. Aí o Kaique na cobrança, 32 minutos, por enquanto 1x0. Bola ali na meia, Vina, Mossoró toca atrás, procura espaço, Sergipano, Islan. Tentou o lançamento, deu bom ali a pressão, chegou no Suárez, cara a cara para fazer o segundo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E aí, cara a cara só tirou no goleirão Kaique! É isso aí pessoal, e agora aqui no canal, o Rodrigo M18 você tem Grêmio 2, Ipiranga 0! A gente, resultado, o Grêmio vai avançando diretamente para a decisão. Mas lembrando que ainda tem o segundo tempo, tem muita bola para rolar! Aí o MV mandou aqui para a Mossoró, tenta avançar pela esquerda, a marcação está em cima, Bruno Alves chega por ali, não conseguiu o corte e olha o Grêmio! Bola toca ali na defesa, vai pela linha de fundo e é escanteio! Escanteio para o Ipiranga, aqui pela esquerda vem Robson na cobrança! Bola lá dentro, subiu! Prefiro dar um soco para ali o goleirão, Reinaldo tenta pressionar, chega firme! E é lateral para o Ipiranga! Reinaldo na cobrança, mandou ali para o Patrick Calmon, segurou, chega firme o João Pedro, recupera essa bola e a arbitragem aponta a final! É isso aí pessoal, final de primeiro tempo por enquanto, Grêmio 2, Ipiranga 0! E é isso aí pessoal, e o Ipiranga já saiu jogando, vamos lá, segundo tempo, bola rolando! É o Ipiranga que vem para cima, precisa de um gol para levar a decisão aos pênaltis, para fazer o mesmo resultado do jogo de ida! Já o Grêmio com certeza vem para cima, vem buscando o terceiro gol, olha o toque na frente, o Suárez recebeu, tem Cristaldo pedindo! Chega bem para ali a cobertura, João Pedro tocou para a MV, MV segurou, deu a marcação em cima, deu um giro, abriu na esquerda para Monsoró! Vem descendo bem a equipe do Ipiranga, o passe ali na meia! Tranquilo para a cobertura, aí o Adriel lança lá na frente, Lohan ajeitou, essa bola chegou no Mateuzinho, o Ipiranga vem trabalhando! João Pedro dominou, clariou, linda finta, deu um giro, toca na meia, Monsoró achou, Eric, tirou bonito, lindo lance, olha a batida para o gol! GOOOOOOOL! Do Ipiranga! Para deixar tudo igual! Olha essa fita que o Eric deu para cima do Bruno Alves! O passe chegou, ele conseguiu se livrar da marcação e deu um tapinha só tirando do goleiro! E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodríguez 18 você tem, Grêmio 2, Ipiranga 1! É, com este resultado estamos se encaminhando para a decisão nos pênaltis, vai ser na emoção! Mas tem muita bala para rolar aqui na arena e o Grêmio vem avançando com o PP, segurou, tocou para a Bitelo, jute de longe! Procura! Bela finalização ali, do meio da rua, por pouco o Grêmio não faz o terceiro! Aí o goleirão Kaique, não quer saber de papo, lança lá na frente! Subiu para ali o Kerman, ajeitou para a Vila Sante, é o Grêmio avançando, Vina, segurou, toca atrás para a Reinaldo! Dividida mais firme, falta para a equipe do Grêmio! Já cobrado a bola, chega no Vina lá na meia esquerda, dividiu o Lohan uma, duas vezes, Vila Sante! Bitelo está com ela, pode ser um grande lance! Dividiu, chega a abrir o Lohan na cobertura! E tenta encaixar esse contra-ataque e olha o Ipiranga avançando com o Mateuzinho! Tem MV dentro da área, Kerman chega firme, recupera essa bola para a equipe do Grêmio, Reinaldo! Ele domina, adianta na frente para a Vina, tem a marcação em cima, procura espaço, Reinaldo! Chega bem para ali a cobertura, Mateuzinho segurou, tocou para a Lohan na movimentação, bela bola com o João Pedro, dominou, clareou, bela fita! João Pedro está com ela, abriu aqui da direita para o Mateuzinho, é o Ipiranga chegando, o Mateuzinho lançou lá dentro, a bola toca em cima da marcação e sobra aqui para a Vina! Vina já adianta na frente para o Luizito Soares, tem Cristaldo pedindo, bola para ele, Cristaldo segurou, tem a marcação em cima, deixa para trás, João Pedro tentou adiantar na frente, acabou perdendo para ali o lateral do Grêmio e olha essa escapada! O passe na frente, chega bem ali o Vila Sante, vacila o Eric e para o gol! Gol! Ipiranga! Para garantir a classificação ao final do Campeonato Gaúcho! No detalhe, o Eric foi culminante, ganhou a bola da defesa e bateu firme para fazer o gol do Ipiranga! Olha o Vila Sante, estava pensando aonde meu querido! O Eric estava ligadaço, ganhou e bateu firme! É o Ipiranga avançando a grande decisão do Campeonato Gaúcho! E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem final de partida, Grêmio 2, Ipiranga também 2, e o Ipiranga está na final do Campeonato Gaúcho 2, 2023! É isso aí galera, lembrando que hoje tem jogo da Seleção Brasileira, para você curtir e acompanhar aqui no canal, também teremos Fortaleza e Ferroviário pela Copa do Nordeste, e pelo Campeonato Paranaense, teremos a semifinal entre Operário e Cascavel, tamo junto! É isso aí galera, até mais! Canal Rodrigo M18 aqui, o melhor time é o seu!